Boa tarde de novo, tudo bom, Tomás? Boa tarde, tudo ótimo. Eu sei que você trabalha já há alguns anos com essa questão da educação ambiental, né? Primeira pergunta que eu quero te fazer, o quão importante é conhecer as espécies, porque muito a gente fala sobre a Amazônia em geral e preservar em geral, mas você sente assim que as pessoas conhecem pouco? Sinto que as pessoas conhecem pouco, principalmente aquelas espécies que são importantes conhecer, até mesmo aquelas que vivem conosco, gato e cachorro, por exemplo. Coelho, quando a pessoa quer ter como pet, associa muito a um bichinho de pelúcia, sendo que você tem que pensar no coelho como um antílope fofinho, porque é um pastador, precisa de espaço. Ou mesmo aqueles animais que aparecem no convívio doméstico, como por exemplo, o pessoal tem medo de abelha ou de lagartixa, que é um animal inofensivo, que ajuda, de aranha, muitas vezes aranha que faz o... É, muita gente com medo de aranha. Pois é, e muitas aranhas, a grande maioria, toda aranha é venenosa, mas a grande maioria é inofensiva. Muita aranha passa a vida inteira ali na teia, ela é inclusive uma guardiã, é assim que eu chamo as minhas que aparecem lá em casa nas teias, porque elas são guardiãs de mosquitos, né, contra a dengue, contra a chikungunya, etc. Tem também a questão dos saguís e dos gambás, que são mamíferos silvestres que aparecem com grande ocorrência aqui em São Paulo. Outro dia a gente resgatou um ali também, estava em frente ao parque, caiu a bromélia, ele devia estar com o ninho ali, era uma mãe, né. O saguí é como se fosse o canguru, ele tem a bolsinha, né, o marsupial. Ah, que bonitinho. Olha, a gente nem sabe dessas coisas. O gambá, perdão, acho que eu falei o saguí. É. E o gambá muitas vezes ele é morto, porque as pessoas associam ele com um rato, sendo que na verdade ele come rato, então ele é um guardião também. Nossa, então também é um outro guardião. Sapo também, o saguí, que as pessoas veem e acham fofinho, aquele macaquinho, né, o saguí de tupo branco, e aí as pessoas elas temem alguns e dos outros elas querem se aproximar, mas das duas formas tá errado. Tá errado, puxa. Porque eles querem dar comida, as pessoas querem dar comida pro saguí, atraem esse bicho, e muitas vezes são mordidas. Sim, e às vezes também não pode dar aquela comida, né, sei lá, às vezes o animal não vai aceitar. É, muitas vezes a pessoa fala assim, ai, coitadinho, tá precisando de comida. Não, deixa ali, o bicho ele tá vivendo a vida dele, se ele tá ali é porque ele tá sobrevivendo de alguma forma, você não tem que atrair ele ali. Tá. Eu acho assim, é diferente você colocar um comedouro pra atrair algumas aves, contanto que você tire a noite, mantém uma higiene, senão você vai tá atraindo aí também roedores, né. Ah, tá. Mas, assim, esse tipo de contato, de querer ficar tocando, pegando no animal, isso é totalmente prejudicial pros dois lados. Muitas vezes o animal acaba até roubando, né, objetos, utensílios, invadindo casos. Sim, os macaquinhos fazem muito isso. Colocando danos aí, além dos danos físicos que ele pode causar, além da raiva que ele pode transmitir, que ele não transmite febre amarela, não tem nada a ver, ele pega assim como nós, mas a raiva é a mesma coisa que o cachorro da rua, a mesma coisa que o gambá. Ele pode estar, pra ele é normal, entendeu? Ele vai continuar a vida dele, depois ele morre lá, mas ele pode vir a trans... Não todo o sagui, mas a gente não sabe, a gente vai pegar um por um pra fazer o teste, né. Então, na dúvida, você não quer também ter um canininho desse tamanho entrando aqui na sua pele, porque eles pegam mesmo. Não vai ser bacana. Ainda mais porque o macho, ele carrega o filhotinho nas costas. Ah, é o macho aquele que leva o pititivo nas costas? É, no sagui, é o macho que faz o papel de babá. Ah, que gracinha. E aí você falou que o macho é o que mais tende a proteger, é isso? É, pois é, ainda mais se for um macho. Você vai, às vezes, dar uma banana pra ele, o bicho, em algum momento, se sente ali ameaçado, ele não vai pegar a banana, ele vai te dar uma unhada, vai te dar uma dentada, e não é esse tipo de contato que é pra ter com a natureza, né. Lógico. A gente ainda é muito, com perdão do trocadinho, a gente ainda é muito bicho do mato, né. Muito, muito.